Olá alunos, estou de volta com vocês com mais uma videoaula de correção de atividades. Nessa videoaula de correção é referente ao dia 9 a 13 de agosto das disciplinas Geografia, Ciências e História. Vamos começar com Geografia. Em Geografia, vocês receberam um PDF durante a semana para responder a uma questão relacionada ao tema Ação dos elementos naturais nas formas de relevo. Então, essa mudança que é causada no relevo por causa de elementos naturais na própria natureza. O relevo pode ser transformado pela ação de diferentes elementos naturais. Quais são eles? Explique-os. Então, nós vamos dizer quais são esses elementos e explicar cada um deles. A resposta tem vários elementos. Se necessário, você pausa o vídeo e vai fazendo um comparativo com as suas respostas e fazendo uma complementação quando necessário. Então, nós temos aí vento. A modificação do relevo provocada pela ação do vento é causada com a erosão eólica. Então, quando se fala do vento, estamos falando de eólica, aquela provocação que é causada, uma situação relacionada ao vento. Então, erosões que é causada principalmente nas partes que tem de precipícios, etc. Com o passar do tempo, o vento vai chocando ali na própria natureza e ela vai se modificando. Nós temos também água. Dentro da água, nós temos algumas formas. Temos a chuva. As águas das chuvas costumam provocar um importante desgaste no relevo. Então, ela vai cair no solo, vai provocar um desgaste. Nas rochas, da mesma forma. E nas montanhas também, de acordo com o tempo. Vai chovendo, vai chovendo. E vai tendo desgaste além das rochas, do solo, nas montanhas também. Aí, nós temos aí relacionada a água, os rios. Ao passar pelo leito de um rio, a água vai provocando um desgaste em suas margens. A água não vai correndo ali no leito. Então, com o passar do tempo, ela vai desgastando as margens. E vai provocando, então, uma alteração ali no relevo referente aos rios. Aí, nós temos também relacionada a água, as geleiras. As geleiras provocam modificações no relevo ao se deslocarem de forma lenta. Então, ela vai deslocando, ela sai ali, ela vai desgarrar ali do complexo de geleira. E com o passar do tempo, ela vai se deslocando, ela vai se movimentando e vai se afastando ali da sua origem. Então, isso também é uma provocação na alteração do relevo. Aí, nós temos também os animais que provocam, que causam essa mudança no relevo. Eles alteram o ambiente de várias formas. Então, tem várias formas de alterar o ambiente com os animais. Aí, eu trouxe aqui para vocês o exemplo das aves. Elas se alimentam de sementes e vai depositar a sua matéria fecal, a matéria orgânica das fezes, em um outro local e acaba plantando semente que ela comeu. Então, vai nascer uma planta, vai mudar também o relevo. Também, nós vamos falar dos animais relacionados, por exemplo, ao gado. O gado está aí na fazenda e ele vai se movimentando e vai abrindo trilhas por onde passa. Causa também, com o passar do tempo, mudança no relevo. Nós temos também raízes das plantas. Essas raízes ocasionam ali também, vai ocasionar mudança, alteração nesse relevo. Essas raízes vão provocar deslocamento de terra e abertura de fendas ali no solo. Então, vai mudar o relevo também. Vem a chuva, etc. Vai abrindo erosões. Ali entra as raízes. Então, você notou que a natureza também altera o relevo? O homem também altera bastante o relevo, principalmente o homem. Mas a natureza, de forma lenta, com o passar do tempo, provoca algumas alterações também. Agora, nós vamos tratar da correção de ciências. Em ciências, nós falamos sobre as mudanças de estados físicos. Então, qual que é essa mudança de estados físicos? Fazer uma transformação de um estado da matéria para outro. Nós temos a questão, após lavar as roupas, o pai de Marta as estendeu no varal. Depois de algumas horas, as roupas estavam secas. Então, com essa mudança aí, estendendo a roupa molhada no varal, que mudança de estado físico da água é responsável por secar as roupas estendidas no varal? Questão A. Que, então, mudança de estado foi essa, de estado físico? Nós temos a mudança que é chamada de vaporização. As roupas estavam ali encharcadas, úmidas, então elas vaporizaram. Então, tiveram ali a vaporização, que é o processo dessa mudança com a roupa quando ela seca. Letra B. Em um dia ensolarado, sem vento, qual é o principal fator responsável pela secagem das roupas? Não tem vento nesse dia. Qual que é o fator? Nós temos aí o calor proveniente da luz solar. Então, a luz solar também, nesse dia aí sem vento, vai fazer com que a roupa seque, não é mesmo? Agora, converse com um colega, nesse caso eu peço para você conversar com alguém da sua casa, sobre como ocorre a secagem das roupas estendidas no varal. Então, converse aí com a pessoa aí que está na sua casa, você vai falar que com o vento tem o processo de vaporização e quando está com a temperatura quente, está com calor e que não tiver vento, isso vai acontecer proveniente, causado ali pela luz solar. Está com a conversa, explica, é interessante você discutir esse assunto e compartilhar essas informações. Leia a manchete abaixo. Sul do Rio Grande do Sul registra chuva com neve, diz meteorologista. Então, vamos ver. Circule na manchete duas formas em que podemos encontrar a água no ambiente. Qual é o estado físico de cada uma das formas da água identificadas no item A? Olha só, nós temos aí a chuva e a neve. Não, estou respondendo a letra A primeiro, a chuva e a neve, são as informações que estão ali na manchete de duas formas que podemos encontrar água no ambiente. E agora na letra B, referente ao item A, quais são as duas formas que a gente pode encontrar aí? Nós temos aí a chuva representa o estado físico, líquido e a neve o estado físico sólido. A chuva, chuva, líquido, nós temos aí, derrete e o estado físico sólido nós encontramos também aí referente à neve. Qual é o tipo de transformação envolvida na formação da neve? Qual que é a transformação? Nós vamos ter essa transformação, né? Da neve é um tipo de transformação física reversível. Por que reversível? Lembra que está a neve ali, não está líquido? Mas que se esquenta, ela vai derreter e voltar ao estado líquido normal. Então, a transformação física reversível, que ela vai de um estado para o outro e vice-versa, ela retorna ao estado de origem novamente, tá? Agora vamos falar de história. Em história, nós tratamos sobre as bandeiras, os bandeirantes que adentravam ali para o interior do Brasil no período colonial e aconteceram algumas informações, algumas transformações especificamente, alguns acontecimentos durante a chegada desses bandeirantes ali no interior do Brasil, ali nas matas. Então, primeiro, analise a pintura a seguir que representa uma expedição bandeirante. Então, nós temos aí letra A e temos letra B, né? Então, nós temos aí uma fotografia, né? Nós temos uma pintura, aliás, uma fotografia que ela está representando a expedição dos bandeirantes ali no interior de São Paulo, né? Então, ela foi retirada do Cabo de São Roque, né? O nome é Retirada Cabo de São Roque, que é esse local que aconteceu essa expedição das bandeiras. Essa pintura aí, né? Foi feita pelo Henrique e no ano de 1927, há muitos anos, não é mesmo? Então, ela retrata nessa expedição dos bandeirantes no interior do Brasil e tem letra A e letra B para respondermos as questões. Associe as letras indicadas à imagem com as legendas corretas. Indígena. A indígena aparece na letra A e o bandeirante está na letra B, né? Está ali a cavalo, etc. A forma de vestir diferente. Conte aos colegas como você conseguiu fazer a associação acima. Cite ali elementos da imagem em sua resposta. Então, se você falar com os índios, estava caracterizado as vestes de índios da época, o bandeirante também com as vestes que é retratado, né? Que a história conta sobre os bandeirantes. Então, a resposta pessoal para você, para você comentar com alguém na sua casa, já que não estamos em sala de aula, né? Descreva como os bandeirantes foram representados na pintura. Como eles foram representados? Os bandeirantes foram representados com vestimentos de couro, chapéus e lenços, né? Eles também carregam acessórios e cortam, e portam, aliás, arma de fogo. Então, totalmente diferente dos indígenas, não é mesmo? Leia o texto a seguir sobre as expedições bandeirantes. Então, vamos ler. Além de escravizarem cerca de 500 mil índios, os bandeirantes também se embrenharam. O que é embrenhar? Entraram, né? Eles entraram pelo sertão em busca de ouro. Essa aventura marcada pela violência, acrescentou milhares de quilômetros de novas terras à colônia portuguesa. Então, esse embrenhamento, esse adentramento deles no interior e nas matas, foi anexando a colônia portuguesa a outros terrenos, na luta contra os índios e ocupando o espaço de muitos terrenos indígenas, não é mesmo? Letra A. De acordo com o texto, quais são os dois objetivos das expedições bandeirantes? Isso aí já está tranquilo, né? Segundo o texto que nós lemos, as expedições bandeirantes pretendiam escravizar indígenas e se embrenhar no sertão para buscar ouro, né? Escravizar indígena e buscar ouro. As bandeiras eram deslocamentos populacionais, saiam de um local, né? Procurando o outro, temporários ou permanentes. Por quê? Nesse caso, permanente é quando vai morar e temporário é que vai para o objetivo e retorna, né? E nesse caso aqui, as bandeiras eram deslocamentos populacionais temporários, pois após determinado período de tempo, os bandeirantes retornavam ao seu lugar de origem, porque o objetivo era encontrar algo, encontrando, né? O que estava buscando, eles retornavam à sua origem. Então, nós temos aí, era um deslocamento populacional temporário, não é mesmo? Letra C. De acordo com o texto, qual foi a principal consequência de expedições bandeirantes em relação à extensão da colônia portuguesa? Então, qual foi a principal consequência com essas expedições ainda dos bandeirantes e a relação com essa extensão aí, e esse aumento das terras portuguesas? As expedições bandeirantes acrescentaram milhares de quilômetros de novas terras à colônia. Então, de acordo com o que eles iam conhecendo o território, foram anexando esse terreno aí à colônia portuguesa, não é mesmo? De, por que a autora do texto afirma que as expedições bandeirantes eram marcadas pela violência? Converse com seus colegas. Nesse caso, você pode conversar com seu responsável aí também, quem estiver com você. Foi marcada pela violência, uma resposta pessoal, pelo seguinte fato. E em busca, primeiramente, de indígenas para escravizar. Esses indígenas, ou estou aqui presente, quero ser escravo? Não. Foram pegos de forma forçada e levados para ser escravizados. Anexar as novas terras ali, novas terras entre aspas, que não eram novas nada, já eram habitadas pelos indígenas, a colônia portuguesa ali. Essa anexação dessa terra, pegando essas terras indígenas, dos nativos aqui do Brasil, para anexar, para pertencer à colônia portuguesa, os indígenas falaram também, nossa, que maravilha, vamos entregar nossas terras. Mas não, houve resistência também. Então, isso tudo é marcado pela violência. Tanto também no garimpo ali do ouro, a extração do ouro, também causado ali pelo trabalho forçado. Então, sempre tudo com violência, de acordo com a história. Não é mesmo? Então, finalizamos a nossa correção dessas três disciplinas. Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus